Conheça a nossa loja virtual, acesse www.arduinobrasilshop.com.br E aí, Maker, beleza? Eu sou o Sérgio e essa é a sua aula 2 do curso de simulação usando a plataforma Tinkercad, feita pela equipe do Arduino Brasil. Tivemos já a aula 0 de introdução, a aula 1, que a gente programou algumas coisas, e agora nós vamos para a aula 2, em que a gente vai mexer com sensores e atuadores. Basicamente, o nosso objetivo primeiro é entender o que é um potenciômetro, que vai ser no nosso circuito como uma simulação de um sensor. Vamos mexer com o sensor na próxima aula. Vamos entender o LED RGB, montar esse circuito e programar. Bem simples, beleza? Então vem comigo. O potenciômetro é esse componente eletrônico aqui, e talvez você nunca tenha visto ele dessa forma, mas com certeza você já viu ele tipo assim. Sim, e talvez em algum amplificador de caixa de som, alguma guitarra ou em um cubo, né? Enfim, talvez você já tenha visto ele, ou com certeza você já viu. Para aumentar o volume, abaixar o volume, sintonizar a rádio, também se usam de multivoltas, né? Mas o funcionamento de um potenciômetro simples é esse. É o de três terminais aqui, é o que tem nessa imagem. Basicamente tem um terminal positivo, um negativo e o sinal. Esse aqui é o sinal, e você liga aqui positivo e negativo. Esse aqui é o material resistivo, esse aqui escuro. E basicamente, conforme você gira esse botão aqui, você gira isso, ele aumenta a resistência. Então, aqui no começo vai ter menos resistência, conforme você vai aumentando, mais resistência e menos tensão vai passar pelo sinal. Beleza? Dependendo do que você ligar aqui, é claro, né? Positivo e negativo e tal. Enfim, assim é o potenciômetro, basicamente. Nosso LED RGB funciona assim, tem um terminal comum entre eles, tem o ano do comum e o cátodo comum. O de ano do comum, você liga ano positivo, cátodo comum e negativo. E sempre vai ser a perninha mais longa aqui, o terminal mais longo. Se eles estiverem todos cortados, caso seja algum LED RGB que já foi utilizado e tal, é possível você identificar o que é o terminal comum, de acordo com a plaquinha metálica dentro do LED RGB, que você consegue ver, olha o núcleo, claro, que é a maior aqui, a mais larga e tal. Esse vai ser o terminal comum. Beleza? Então, vamos montar o nosso circuito. Já estou com o Tinder aqui a de aberto, vamos criar um novo circuito aqui. Vamos nomeá-lo, é claro. Vamos colocar aqui o nosso projeto, aula 2. E para a gente não ficar toda vez montando o protoboard de Arduino, vem aqui nesse selecionador aqui, disparadores, Arduino, placa de teste. já coloca aqui, opa, vou diminuir esse zoom. Coloca aqui, que a gente vai facilitar o nosso trabalho. Agora vamos em básico, vou usar um resistor de 160 a 1. Vamos ser três resistores para cada terminal do LED, então já vou deixá-los por aqui. Vamos usar um LED, mas não um comum, vamos usar o RGB, que a gente está evoluindo aqui nesse curso. Já vamos deixar ele aqui. Como ele vai ligar aqui no digital, eu vou deixar ele por aqui. Vamos deixar ele por aqui. Beleza. E o nosso potenciômetro? Como a gente vai ligar o potenciômetro lá no analógico, já vou te explicar por quê. Vamos deixar ele por aqui. Então, o potenciômetro, como a gente explicou já, você vai ligar uma perninha aqui no positivo. Vou deixar ele um pouco mais para cá. Para não confundir. Uma perninha aqui no positivo. Vou ligar essa no positivo. Fio vermelho. E essa no ground. Nosso fio preto. E o sinal a gente vai mandar aqui para a porta A5, que é a de analógico. Olha só que surpresa, né? Então, por quê? Porque esse número, esse sinal enviado aqui para o potenciômetro, claramente, se você já está ligado, não é um sinal boleano, não é um sinal digital, não é zero ou um. Não é um sinal analógico, que pode ter vários valores. Por isso, a gente tem que ligar ele na entrada analógica. Agora, vamos colocar os nossos resistores aqui. Só vamos verificar aqui. É K todo comum. Então, vamos ligar isso aqui no negativo. Preto. E isso aqui, a gente vai mandar o sinal aqui. Não vamos ligar no positivo, porque senão fica aquela ligação direta. A gente já viu o que isso dá. Só vai ligar o LED sem você programar nada. Um resistor aqui também. Mandar o sinal para a porta aqui. Outro resistor aqui. Mandar o sinal para a porta 9. E agora, vamos só conferir aqui as cores para a gente mudar. Esse aqui é o azul. Azul. Esse é o vermelho. E esse é o 20. Certo? Certo. Então, agora, nosso circuito está muito complexo, né? Só que não. Então, vamos programar. Beleza? Vamos abandonar esse sistema de bloquinhos, que vai ficar melhor para a gente aqui no modo texto. Beleza? Então, a gente vai começar declarando as variáveis. Vamos começar pelo vermelho, que é o primeiro ali. Que está na porta 12. Para a gente não ficar repetindo a porta, mas sim facilitar a leitura. O azul. Que está na porta 10. E o verde, que está na porta 9. E o nosso potenciômetro, que está na porta 5. Beleza. Agora, nós vamos colocar esses pinos aqui como output, né? Pino vermelho. Opa. Pino vermelho é output. Vamos dar um CTRL C e CTRL V para realizar o nosso trabalho. Opa. São só três, né? O vermelho. O azul. E o verde. Beleza? Esse é o nosso void setup. Aqui nós vamos configurar as coisas. E o nosso void loop. Nós vamos ver o sinal do potenciômetro. Como ele é o nosso sensor, né? Está simulando o nosso sensor. Então, ele dá a entrada de sinais. E o nosso LED RGB vai ser a saída dos sinais. Então, digamos que você quer ter um sensor de temperatura que vai medir de 0 a 30 graus. E para cada 10 graus, ele vai ter uma cor que ele vai mostrar. De 0 a 10. De 10 a 20. De 20 a 30. Então, o sensor seria um sensor, é claro. E o atuador seria o LED RGB. Que vai mostrar a cor de acordo com o nível da temperatura. O potenciômetro vai simular isso aqui para a gente. Para a gente entender como é que funciona. Manipular a entrada. E na próxima aula, a gente usar um sensor de fato. Então, vamos declarar a nossa variável aqui como float. float, porque ela vai ter valores decimais, né? Intermediários. Então, vamos declarar como float. E essa variável vai receber uma leitura analógica. Uma analog range da porta do potenciômetro. Beleza? E vamos, para a gente testar tudo aqui, vamos usar um serial.pointln. Esse alien é para ele pular a linha automaticamente de sinal. É. Bom, esse vai ser a nossa leitura básica aqui. Vamos só dar um serial begin aqui. Serial begin. Configurar a taxa de atualização. E vamos iniciar a simulação. Vamos ver o monitor serial. Olha lá. V23, que é o valor máximo, sem resistência. E aí, conforme eu vou aumentando a resistência, vai diminuindo o valor do sinal que é transmitido para o Arduino. Beleza. E agora, como a gente vai controlar o LED RGB a partir disso? Basicamente, a gente vai ter funções aqui. E vamos usar aquela estrutura de fiel, que a gente aprendeu na última aula. Para, de acordo com cada intervalo, eu ter uma saída no LED RGB de qual cor acender. Beleza? Para cortar um caminho, eu já fiz as funções que vão acender as cores do LED RGB. Vamos só explicá-las aqui. Vamos copiar daqui. Vamos deixar aqui. Então, a função vermelho, ela vai deixar basicamente o azul e o verde em low e vermelho em high. Azul é em high e verde em low. A função verde, o oposto. Amarelo já vai juntar aqui um pouco de cada uma. Juntar um pouco do vermelho e um pouco do verde, para deixar tudo amarelo. Roxo também vai fazer esse equilíbrio. E o branco vai colocar tudo em high. E aí eu vou ter o branco. Beleza? Então, essas são as funções que vão definir as cores. E chamando elas, eu tenho a saída aqui. Mas, para definir as taxas, a gente vai usar if e else, basicamente. Então, o nosso primeiro if. Vamos, se a gente pegar os 1023 valores que é possível ter aqui do potenciômetro. e dividir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores, vai 1.000 dividido por 6, vai dar algo próximo de 180, entre 200. Vamos dividir entre 150, para ficar mais fácil. Beleza? Então, vamos fazer assim. Se a variável sinal for maior ou igual a 0, e sinal for menor ou igual a 150, Então, o que ele vai fazer, vamos colocar aqui de branco sendo a primeira, depois azul a segunda, verde a terceira, quarto amarelo, 5 roxo, e depois vermelho. Beleza? Então, o branco é o primeiro, então ele vai chamar a função branco. Então, se não, eu vou ter um else aqui, e outro if, que se sinal for maior, do que 150. Por que eu coloquei maior e não maior ou igual? Porque eu já tenho o menor ou igual aqui, então se for 150 e eu colocar o maior ou igual aqui, ele vai ser uma condição que bate para os dois, certo? Então, eu não estou colocando, eu teria, aqui é de 0 a 150, inclusive, né? Incluso os dois, incluso 0, incluso 150. Aqui eu vou colocar de 150 a 300, mas exclusivo, exclusivo para o 150. Então, a partir de 151, maior que 150, né? Então, se sinal for maior que 150, tiver, né? Se sinal for maior que 150 e menor ou igual a 300, 300, o que eu vou fazer? Opa! Eu vou chamar a função azul, né? Opa! Azul função. Outro else, vamos só arrumar essa orientação aqui. Outro else e outro if. E a gente vai colocar if aqui, sinal maior que 300 e sinal menor do que 450. Então, menor ou igual. Beleza! Outro else. Opa! Um que eu coloquei aqui que ele vai chamar, né? Então, nesse caso, ele vai chamar a função verde. Outro if. Para isso aqui, vamos só dar um enter aqui para subir um pouco e subindo incomodando. É, sinal for maior que, aqui é um 4, né? For maior que 450. Está no modo insert isso aqui. 450. Maior que 450. E sinal menor ou igual a 600. Ele vai chamar a função amarelo. 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 Um só. Else. Se sinal for maior. Do que 600. E estiver nesse intervalo aqui de menor ou igual. 750. Vai chamar o vermelho. Que o deus da programação me perdoe por essas inventações erradas. Mas isso não é uma IDE, né, gente? O deus da programação me perdoe por essas inventações erradas, mas isso não é uma IDE, né, gente? Programação, então está perdoado. Maior que 750. E menor ou igual a 1000. Ou melhor, vamos pensar aqui, logicamente, se for maior que 750, é 1023. Então vamos deixar só else. É if e esse else aqui. E se não, ele já vai chamar. Vamos colocar até na mesma linha aqui. Branco. Beleza? Só uma coisa para esclarecer aqui sobre a programação. Para você que é iniciante, se... Numa linguagem C, que é a linguagem que a gente usa aqui, basicamente um C++ com a linguagem wire, que é a do ADN. Quando eu tenho um if que só tem uma linha, assim, tipo if, embaixo eu já coloco a ação e depois já coloco outra estrutura, eu não preciso colocar aquelas chaves, assim, abre chaves e fecha chaves para fechar a estrutura. Enfim. Então vamos ver se isso está funcionando? Opa, tem algum erro aqui. Está falando que tem um else e um else sem if. Então if, else, opa, esqueci aqui, não tem ponto de igual, tá? Olha só, branco, vamos testar. Vamos abrir o monitor serial aqui junto. Então, maior que 1023, né? Claramente. Aí eu vou aumentando. E, olha só, olha só, branco de novo, branco, roxo, verde, passou pelo amarelo ali, amarelo, vermelho, roxo, cadê o roxo? O roxo está lá, né? O roxo está lá no final. Olha só, cada cor que a gente configurou aqui. Beleza? Então, olha só, que legal. A gente já conseguiu mandar um sinal, variar esse sinal e de acordo com a variação do sinal, controlar o nosso LED RGB aqui. Isso é legal. Isso eu acho interessante. A gente começa a se aproximar um pouco do que a gente pode fazer realmente com a reunião. Então, um spoiler da nossa próxima aula aqui, nossa aula 3. A gente vai usar sensores para enviar o sinal automaticamente, sem eu ter que ficar ali girando um potenciômetro. Beleza? Então, olha, eu te espero na próxima aula. Curte aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal se você está cansado de ver quantos vídeos a gente tem aqui no Arvino Brasil. Tem vídeo toda semana e tem coisa muito legal vindo aí. Então, se inscreve no canal aí também. E, olha só, a gente tem uma loja que se chama Arvino Brasil Shop. E todas essas coisas aqui você consegue encontrar lá. Com frete e um preço bem em conta. Então, vai lá no Arvino Brasil Shop, dá uma conferida. Você tem lá o potenciômetro, você tem lá o LED RGB, você tem o Arduino e a protoboard. Então, tudo o que você precisa para começar a montar isso aqui na vida real, você tem lá. Dá uma conferida. Beleza? Te espero na próxima aula. Falou! Tchau! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto